Orlando Dias considera que o gabinete de apoio ao processo eleitoral do MPD avançou imprecisões no balanço do partido feito há dias. O candidato à presidência do MPD disse hoje em conferência de imprensa que o gabinete parece estar a entrar no caminho da manipulação dos estatutos do movimento para a democracia. Na última quarta-feira, o presidente do gabinete afirmou que, até ao fim do prazo para a entrega das listas e das candidaturas, tinha recebido duas candidaturas a presidente do partido, mas apenas uma lista a delegados à 13ª convenção do MPD. Mas, para Orlando Dias, parece ter havido equívocos do gabinete, liderado por Silvano Barros, que no seu entender avançou duas imprecisões. O GAP, ao contrário do que foi dito, não recebeu uma lista de candidatos a delegados à Convenção Nacional de Maio, mas sim 22 listas correspondentes aos 22 municípios de Cabo Verde, mais as listas da Diáspora. Tampouco as listas de candidatos a delegados podem ser apresentadas pela candidatura de Ulisses Coréia Silva, a presidente do MPD, como, aliás, vem bem expresso nos estatutos do partido. Nessa linha, conclui Orlando Dias, que o GAP parece estar a entrar numa narrativa de manipulação do processo eleitoral do partido. O GAP, eventualmente por precipitação, não pode fazer parecer que entrou no caminho da manipulação de factos e do falciamento dos próprios estatutos do MPD, ao mesmo tempo que não pode sugerir, por imprevidência, ser uma espécie de mandatário da candidatura do nosso adversário interno, já que, consciente ou inconscientemente, entra na narrativa manipuladora dos prosélitos do ainda presidente do MPD. Para Orlando Dias, a sua candidatura não apresentou e nem tinha que apresentar qualquer lista de candidatos a delegados à Convenção Nacional, por entender que cumpre escrupulosamente os estatutos do MPD. Sublinha que a manipulação e mistificação em torno da eleição de delegados teve terreno fértil na própria data das eleições. Já que as eleições para presidente do MPD e de delegados à Convenção Nacional deveriam ser realizadas ou ter sido realizadas para datas diferentes, conquanto os boletins de voto sejam autónomos. O GAP, ao mesmo tempo que diz estar tudo a correr dentro da normalidade, alega que não há atropelos das normas internas. Numa alusão ao regulamento eleitoral, aprovado pela Direção Nacional do MPD, que manchou irreversivelmente a credibilidade deste órgão, o que mereceu, da nossa parte, uma queixa junto do Tribunal Constitucional, do qual aguardamos decisão a todo momento. A candidatura, acrescenta Orlando Dias, vai continuar serenamente o seu caminho de informação e esclarecimento dos militantes do MPD.